Live Mundial FM Eu tenho um prazer de receber aqui, não nos estúdios presencialmente, mas remotamente, a minha colega terapeuta e também facilitadora em Constelação Familiar, Márcia Barros, que vai falar sobre um tema super, hiper, mega interessante, nunca antes abordado por mim aqui no programa. Aliás, é uma técnica que eu não conhecia e eu vim a conhecer essa técnica através do contato com a Márcia Barros. A Márcia Barros é astróloga profissional há mais de 15 anos, terapeuta quântica, biofeedback e master coaching, formada em Constelação Familiar e Constelação Familiar Veterinária, tem formação em PNL e vem do mundo corporativo. E ela vai explicar para a gente como funciona essa técnica e como nós podemos beneficiar, em que condições, as pessoas e também os animais, por que não. Muito bom dia, Márcia Barros. Bom dia, doutor Marcos e os ouvintes da Vale Mundial. Tudo bem? Tudo bem. Márcia, é um grande prazer recebê-la aqui, ainda que remotamente nos estúdios da Mundial. Infelizmente, para falar de um assunto que nós nunca falamos, nunca abordamos no programa, que é a terapia quântica por biofeedback. Márcia, você explica para a gente um pouco dessa técnica? Sim. A terapia quântica por biofeedback, na verdade, é uma terapia, ela é frequencial, que através de um aparelho, um dispositivo e um software, ele capta as frequências que estão distorcidas no nosso organismo e que alteram o bom funcionamento do corpo, da mente, da energia e propõe treinar este corpo a voltar ao estado de vida saudável, por isso o nome biofeedback. Esse aparelho, ele tem mais de 400 terapias disponíveis e ele estimula eletricamente, frequencialmente, o corpo da pessoa. A gente sempre fala, Marcos, que nós somos os eletricistas, frequenciais, né? Nós conectamos os fios cortados e desligados que a pessoa bateu no organismo dela, que normalmente geram os comprometimentos na área da saúde. No Brasil, hoje, só tem praticamente 14 terapeutas com essa máquina, que é o Quest 9. Nossa, que interessante, Marcia, essa analogia que você fez com a eletricidade, com o eletricista, né? É mais fácil entender, né? É incrível, eu nunca tinha entendido dessa forma, mas como é interessante isso, né? Sim, ele consegue realmente fazer isso tanto à distância quanto presencialmente. É um aparelho, é uma inteligência, na verdade, americana, mas ele vem da Europa. Infelizmente, é pouco ainda divulgado aqui no Brasil. Perfeito. Marcia, quem é o público que procura você para que você trate através dessa técnica? Normalmente, são as pessoas que estão... Atualmente, na verdade, são as pessoas que estão com Covid, né? Que elas pegaram o Covid, ou elas estão no início disso, ou elas já estão hospitalizadas e a gente consegue fazer um complemento, né? Com a parte médica e alopática, que a gente trabalha em parceria. Pessoas com depressão, ansiedade, pânico, dores e câncer. Na verdade, existem vários públicos que vêm com essas necessidades e com uma outra demanda também, mas atualmente essa tem sido a maior. E essa técnica pode ser utilizada, obviamente, à distância. A pessoa está no hospital e depois a gente vai falar de animais. O animal pode estar em casa, doente, aduentado ou internado numa clínica e se beneficiar da técnica. Isso. Sim, é possível ser feito por presencial, à distância, sim. Porque ele segue o princípio da terapia quântica, né? O princípio quântico que não existe a questão da localização, do tempo e espaço. Então, possibilita, sim. Isso, eu obtenho os dados ou da pessoa ou do animal e a foto da pessoa. Aí, eu coloco na máquina e a gente começa a fazer o trabalho à distância. Esses dados da pessoa ou do animal, Márcia, o que você precisa minimamente para utilizar a máquina? Normalmente, o que eu peço? O nome completo, a data de nascimento, o local que nasceu. Eu peço também o horário, mas é opcional, não tem essa necessidade. Como eu sou astróloga, eu acabo pedindo o horário. O diagnóstico médico, se a pessoa tiver, para a gente poder cruzar as informações aqui. E uma foto da pessoa, para que a gente possa colocar aqui na máquina. Interessantíssimo. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida A natureza